Olá meus amores, hoje eu estou com mais uma dica maravilhosa aqui para o canal, isso mesmo! Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma pasta multiuso, essa pasta ela é muito boa para limpar geladeira, para limpar armário, para lavar louça, para deixar seus alumínios muito brilhoso, tá bom? Então gente, não vou ficar com muita conversa aqui para o vídeo não ficar longo e já vamos para o procedimento aí que é, eu vou usar, vou utilizar duas barras de sabão dessa aqui para estar fazendo a nossa pasta, eu vou ralar ele, tá bom? E vocês vão seguir passo a passo a receita aí, vou abaixar a câmera aqui, tá? Que é para vocês acompanhar aí, mostrar direitinho aí, vamos ver se está pegando, tá né? Então é isso, ó, vou ralar nesse lado que é mais fino, Olha aí, tá? Tá balançando aqui porque eu estou na mesa, minha pia é muito alta, eu não aguento fazer isso na pia Então pessoal, como pode ver, eu já ralei as duas barras de sabão, tá? Tá aqui, ó, e agora eu vou colocar 2 litros de água para a nossa receita, viu? Da nossa pasta útil uso, essa pasta é maravilhosa, gente, depois vocês vão ver o resultado dessa pasta aqui, então, ó, o fogo já está ligado, eu vou mexendo aqui, ó, bem devagar, que é para poder desmanchar todo o nosso sabão, tá? Ele precisa derreter todinho Lembrando que essa pasta aqui, ela é ótima para limpar a geladeira, ela é boa para limpar fogão, é... para arear panelas, tá? Então ela serve para um monte de coisa, viu, gente? Para lavar roupa também, para quem gosta de lavar sua roupa aí, é... na mão É um ótimo sabão, é um ótimo sabão, vocês vão... ao decorrer aqui da receita, vocês vão ver o porquê da eficácia desse sabão aqui, tá? A gente vai mexendo aqui devagarzinho, até derreter completamente, tá? Nosso sabão já derreteu aqui, agora eu vou estar colocando 200 ml de detergente Tô colocando azul porque o sabão era azul, tá, gente? Então é bom seguir a mesma cor aí Se vocês quiserem utilizar sabão de limão, melhor ainda, porque o cheiro... eu amo o cheiro de limão, tá? Então se vocês quiserem, é só comprar a barra de sabão de limão, de cheiro de fragrância de limão e fazer Agora aqui eu vou estar colocando 4 colheres de sopa de sabão em pó Porque o sabão em pó, gente, ele ajuda também a desembordurar as suas coisas também 4 Ele é um ótimo desembordurante, tá? O nosso sabão em pó Então ele tem um alto poder aí, para estar também agindo na sua limpeza aí Não tem como dar errado, não tem como ficar ruim essa pasta, viu? Então uma ótima dica para você ganhar seu dinheiro sem sair de casa, né? Então você mesmo vai ganhando o seu dinheiro aí Olha que maravilha! E assim vai ficando, vai tomando forma aí a nossa pasta, tá? Mexendo bem, sempre mexendo Agora eu vou colocar aqui o vinagre, tá? São 4 colheres de sopa de vinagre também Vinagre tem um alto poder aí também para desembordurar Como todo mundo sabe Olha aí E aí nós vamos continuando mexendo aqui, tá? A gente mexe e vamos que vamos mexendo aí para a nossa receita Não podemos parar Agora em seguida Uma colher de bicarbonato Bicarbonato é ótimo também para agir na limpeza também, tá? Então a gente vai colocar aqui uma colher de bicarbonato Viu que ele subiu? Que ele já fermentou, né? Então é isso aí, ó Já começou Encorpar aqui E assim a nossa pasta já Está quase pronta, gente Olha que maravilha! Vocês não tem noção De quanto é bom essa pasta Eu já estou ganhando meu dinheiro em casa, tá? Por isso que eu estou compartilhando com vocês essas receitas Porque eu já estou ganhando meu dinheiro Com o limpador De piso Isso mesmo, galera Essa semana Eu já vendi bastante Acho que eu vendi mais ou menos Um 5 Um 5 vidro de 2 litros Desses de refrigerante Mais ou menos 5 ou 6 Se eu não estiver enganada O fogo está alto Deixa eu abaixar Olha a nossa pasta que maravilha Ela já está pronta Vocês vão ver como que essa pasta, gente É maravilhosa, tá? Vou desligar aqui Que ela já Está quase no ponto Nosso sabão Nossa pasta, tá? Multi-uso Já está pronta Olha aqui, ó Viu, meninas? Vou colocar uns potinhos aqui, ó Vou estar enchendo os potinhos E vou esperar esfriar, tá? Depois eu vou mostrar para vocês Nossa pasta aqui Já Ela durinha E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Enchi demais aqueles ali. Tem mais um pouco aqui na panela, ele já tá até endurecendo. Eu esperei muito pra poder estar colocando na vasilha, viu? Tinha que estar quente ainda. Mas deu. Deixa eu ver esse aqui também. Vai te completar esse aqui. Olha pra vocês verem aí, ó. Nossa pasta, na verdade, ela me deu, olha aqui, ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito potinhos, tá bom? Rendeu oito potinhos de pasta, muito uso. Muito bom, tá? Pra você estar podendo aí, ó, fazer o ganho de vocês, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, essa panela aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Vou aproveitar e já vou lavar essa panela que eu usei aqui pra poder fazer nossa pasta. Não estou usando o bombrilho, só estou usando a buchinha, ó. Gente, essa tampa aqui, ó, eu tinha fritado torresmo. Vocês imaginam, o torresmo, a gordura dele é terrível. Não estou usando o bombrilho, só estou usando mesmo a pasta. Olha como espuma, tá? Agora já vou lavar a panela também. Assim vocês verem. Estou até aproveitando aqui, colocando no... Ela endureceu muito rápido, eu achei que fosse demorar mais. Não demorou não. Vamos lá. Vamos lá. Se quiser usar a ajuda de um bombril, ó, melhor ainda para poder fazer a limpeza, porque eu estou só usando a rucha, tá? Como vocês podem ver, eu fumo muito. Vamos lá. 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 Vamos lá.